Estou vindo aqui porque o Supremo Tribunal Federal recebeu a ação de três ex-governadores da Paraíba e de quatro viúvas de ex-governantes do Estado. Eles querem voltar a receber uma pensão de nada mais nada menos do que 31 mil reais que chegou a ser suspensa em maio de 2020. Agora, os ex-governadores e as viúvas alegam que estão em situação de vulnerabilidade social por serem idosos. Apesar da declaração, os ex-governadores que entraram com a ação possuem patrimônios que vão de dois milhões a três milhões de reais. Entre as viúvas está uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba que recebe cerca de sessenta e dois mil reais por mês. É tudo gente necessitada, Maninho. É, talvez dê para fazer uma feira, né? Comprar uma cesta básica. É gente que está em vulnerabilidade social. Isso aí é um escárnio, né? É a postura típica daquele político que se sente parte de uma casta privilegiada que é dona do Estado. Acha que o Estado brasileiro existe para extrair recursos da sociedade, de quem paga imposto, para bancar os próprios privilégios. É muita cara de pau o negócio desse. Mas é revelador da forma como o Brasil funciona. A ideia dos donos do poder continuam aí. Aqueles que usam o Estado como se fosse o quintal da própria casa. É um absurdo isso. E aí, Jotinha? Você está olhando com um certo escárnio para essa situação. Não, que eu ainda estou pensando no desturáculo, mas é que... Eu vou te falar que é difícil a gente voltar à normalidade depois de uma conversa dessa. É assustador, né? Mas, enfim, agora falando sobre esse caso... Você se assustando? Nossa, eu não consigo entender você se assustando. Porque você já viu ele em outros momentos, né? Eu já vi em outros momentos. Inclusive, você falou assim, porque ele sendo mais tranquilo. Isso é assustador, Felipe. Eu tenho medo de ti. É mais fácil você falar que você quer ir gravar, né? É, eu também acho. Eu também acho. Então, voltando para a Paraíba. Vamos lá. A Paraíba é um Estado que tem muitos problemas, né? Infelizmente, eu acompanhei um pouco das eleições nos últimos anos. A gente viu temas tão fundamentais sendo discutidos, né? Como descaso com a saúde, descaso com a educação. Principalmente, uma crise gravíssima de segurança pública. E eu imagino também o cidadão que assiste essa reportagem. E, infelizmente, vê um valor sendo cobrado por viúvas de políticos. Com um valor mensal superior à renda anual dessas pessoas. E ainda vindo com esse discurso de vulnerabilidade social. Então, é um escane gigantesco. Agora, como é que a justiça ainda perde um tempo analisando isso, né? Porque, assim, não é meio esquizofrênico, mano? Você vê um patrimônio desse. Uma mulher que recebe uma mensalidade aí de 60 mil reais. Tem a cara de pau de alegar para a justiça que está em vulnerabilidade social. Mas você já viu os próprios juízes e promotores reclamando sobre... A justiça tem que ser um pouco mais ságio, né? Já tira da frente isso, vai embora e segue o barco. É porque quando se fala de privilégio para a caixa do Estado, o judiciário lidera esse ranking, infelizmente, com benefícios para os próprios juízes, para os próprios membros do Ministério Público, que deveriam fiscalizar... São membros do Ministério Público, em tese. Deveriam ser aqueles defensores da sociedade em busca da aplicação rigorosa da lei em benefício do cidadão. Na prática, é isso. O Estado brasileiro, em todas as suas dimensões, judiciário, legislativo e executivo, funciona com a lógica de donos do poder que acham que podem extrair recursos da sociedade para o seu bel prazer. É assim que surge espaço para pessoas radicais, como na Argentina, por exemplo, agora. O Javier Milley, que chama essa conduta de parasitismo, chama de parasita. Falar em parasitismo, a gente não pode esquecer também que as esposas dos ministros do governo Lula foram alocadas com um salário de quase 40 mil reais. Nos tribunais de contas. Nos tribunais de contas. Que ficam servindo de puxadinho para aumentar salário ou para dar cargo vitalício para pessoas próximas ao poder político. É um absurdo isso. Turma, olha só.